E aqui estou eu novamente na lixação dessa geladeira Otacílio, não vai chegar ao fim? Olha, não vai chegar enquanto eu não explicar Mostrar como que tira todos os arranhão da geladeira Enquanto eu não finalizar a parte de fulinaria de uma geladeira Mas é porque é precisão mesmo, tá pessoal? Se não fosse precisão, não ia meter lixa numa geladeira E tá lixando ela por completo Mas é precisão mesmo Vamos lá para o vídeo? Olha só, a gente irá lixar essa parte aqui Para poder deixar no ponto de pintura Tá feio? Mas eu garanto a vocês que o resultado fica incrível Parece mentira Mas é verdade, o resultado fica incrível Então a gente vai cuidar dessa parte Dessa também E o resultado que a gente está esperando é esse resultado aqui Pelo menos tem que ficar desse jeito no qual já fiz a parte de cima Agora a gente vai fazer essa parte de baixo Acompanhe o vídeo Espero poder ajudar todo mundo Se não puder ajudar, me desculpa Mas não se esquece de se inscrever no nosso canal Dá aquela focinha Deixa nos comentários se ficou bom ou ficou ruim Isso ajuda bastante o nosso trabalho Bora começar? Geladeira já virada Agora a gente vai poder trabalhar Já ganhei espaço aqui para estar trabalhando E olha aqui Como eu falei que estava bem feio Realmente Esse lado não está nada fácil Está realmente terrível E voltando aqui Olha os amassados Olha como tem bastante amassado Amassado aqui Aqui Além de estar arranhado Está bem amassado Isso segue em toda a geladeira Porque ela é branca Não mostra tantos defeitos Parece que branco Mostra assim muito defeito Mas não mostra tanto Olha só São arranhões profundos mesmo E Está terrível Como eu falei Olha o tamanho desse amassado E ainda está bem riscado ainda Olha só Nós temos toda essa tinta aqui Para retirar Então eu vou mostrar um produto a vocês Que é ideal Para quem não gosta de lixar Mas pelo amor de Deus Usa luva Porque o produto é inflamado Eu vou passar E vou deixar para vocês ver O resultado que dá aqui na peça Vamos lá ver qual que é o produto E vamos ver como que ele funciona Garanto a vocês que vai ficar super bom Vocês vão aprender essa dica Para quem não conhece ainda Vai aprender A utilizar esse produto Ele é bem fácil Basta 5 minutos Para ver o resultado Vocês vão ver como é incrível Esse produto E eu estou com essa geladeira toda Para lixar essa parte de cima Então a gente vai ver o produto Em funcionamento Agora Agora basta 5 minutinhos Vocês vão ver o resultado Aqui em tempo real Agora chegou a hora guardada Vamos ver se remove mesmo a tinta Vamos conferir Vamos conferir Vamos conferir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O resultado do produto, olha só Pense num produto, basta 5 minutos E olha o jeito que ficou a geladeira Aqui é uma geladeira, tá? Pra... Se fosse lixar ia demorar muito tempo Agora basta fazer a limpeza E geladeira num ponto E aqui A quantidade de tinta que saiu Olha só, chega, aparece e liga Olha como que ficou Mas, Otacilio, por que que não passou aqui? Olha, pra passar nessa lateralzinha aqui É necessário que cubra bem essa Porque se o produto cair no plástico Derrete Certo? Por isso também precisa de luvas Porque queima bastante Mas, em si, consegui mostrar a vocês Como que é o resultado que fica Olha só É muito rápido E aí, depois só basta Vim tampando esses Pequenos furos aqui Com a massa plástico Agora, pra finalizar Ficar no ponto de pintura De verdade Aqui a gente já Lixou um pouco Pra que fique Mais ou menos Já no ponto Agora, pra ficar no ponto de pintura Passar o prime Tudo certinho É preciso que venha Passe a lixa P400 Uma lixa bem fininha Pra tirar Todos os restos Do produto que ficou E a gente vai utilizar ela Com o que? Com água Simplesmente água Vem passando a lixa E já vem rematando Pra deixar no ponto De pintura E aí Só vim com o prime E depois A tinta Fica bem fácil Como eu falei Em outros vídeos Essa geladeira Ela tem mais de 10 anos Por isso mesmo Ela tem Tanto ferrugem Aquele lado É pra tirar no produto Esse daqui Tem que sair A maior parte Na lixa Mas pra que eu possa Colonizar a lixa Também Eu vou usar ela Desse jeito aqui E agora Só meter a água Aqui E começar No ponto realmente Pra passar O prime E depois Vim Já só passando A tinta Onde fica O resto De tinta É importante Passar Pra que fique Bem lisinho Quando passa A mão Não pode Sentir Essa tinta Aqui No passar Ela tem Ela tem Que ficar Totalmente Retinha Com a lata Isso serve Tanto pra geladeira Como pra carro Como pra moto Pro que vocês Foram pintar Tem que Lixar Até não Sentir A marca Da tinta Pegando Na mão Ficar 100% Retinho Aqui Nessas partes Aqui Na qual Vocês viram Lá no começo Do vídeo Olha como Já tá Olha isso Daqui Está branquinho Já E essa parte Já tá Limpinha Então o resultado Vai ficar Bom De verdade A parte Que deu pra Lixar A gente Lixou Nessas partes Aqui Eu achei Melhor Remover Completamente A tinta O que eu quero Falar pra vocês É outra coisa Pensa só Agora eu tô Vindo aqui Na parte De limpeza E Eu tô Limpando Aqui Olha só Tá limpinho Não tem mais Sujeira alguma É importante Utilizar Uma escova Uma escovão Normal Se vocês For pintar Porque nessas Partes Aqui Vai ficar Sujeira Vou mostrar A vocês Olha só A escova Tá limpinha Quando passa Aqui Vai saindo Sujeira Olha aí Estão vendo Então Tá completamente Sujo Quando empapelar Ou a tinta Vim pegar Vai pegar Nessa sujeira E não vai ficar Do jeito Desejado Aqui também Na parte da frente Onde a gente Já limpou Aqui Vai ser Obrigado Passar em tudo Pra que ela Fique limpinha De verdade Nessas Tintas Aqui É obrigado A passar escova Pra quando secar E empapelar Certinho Não ficar Aquela sujeirinha Nesses locais Aqui Basta Vem escovando Pra que realmente Saia Todo tipo De sujeira Deixa eu passar Aqui Mais um pouco De sabor Aqui Olha só E aí A gente vai ter O resultado Que a gente Espera De verdade E aqui Vem passando Vamos passar Lá novamente Pra que vocês Vejam novamente O parque Junta mais Sujeira A de cima Escova Até Sair Completamente Toda a sujeira Você pode ver Que a escova Realmente Tava limpa Olha só Agora Não sai mais nada Olha aí Completamente Limpinho Vou virar aqui Vou mostrar Vocês Aqui na parte De baixo Olha só Sem corte Pra que vocês Vejam Na parte De cima Tá completamente Limpo Agora Sem corte Na parte De baixo Tá limpinho Quando eu Passar a escova Estão vendo Olha Aqui é onde Se esconde Verdadeiramente A sujeira E passa Até Limpar Novamente A escova Já tá ficando Limpinha Certo Então Agora A gente Vai Finalizar A parte De limpar Já que A gente Lixou Agora A gente Vai Somente Tá limpando Esses cantinhos Onde Tá sujo Pra que Quando a Nova Tita Vim Ela Pegue Do jeito Desejado Que a Gente Tanto Espera E Aqui Está No Ponto Agora Eu irei Colocar Essa geladeira No sol Pra que Ela seque Bem E no Próximo Vídeo A gente Vai Vim Com a Empapelação Dessa Geladeira E Já Passando Prime E Foi Foi Isso Espero Espero Vocês Tenham Gostado Se Gostou Não Esquece Se Inscrever Em Nosso Canal Ativar O Sininho Pra Chegar Notificação Sempre Que Tiver Vídeos Novos A Gente Desmontou Essa geladeira Por Completo Por Completo Mesmo Tirou Todas Essas Partes Sem Contar Que A Gente Também Tirou Todas As Partes Das Portas Também Deixou As Portas Sem Nada Sabe Retirou Também Aqui Retirou Ventilador Retirou Tudo Tudo Mas Por Que A Gente Fez Tudo Isso Primeiro Porque Eu Queria Pintar Ela Noutra Cor Ela Era Uma Geladeira Completamente Branca E A Gente Quer Pintar Ela Em Outra Cor Segunda Coisa Estava Funcionando A Parte De Cima E A Parte De Baixo Não Então A Gente Tirou Também Retirou Tudo Tudo Que Tinha Nas Portas Agora A Gente Já Deu Aqui Uma Caprichadinha Na Porta Também E Logo Mais A Gente Vai Vim Montando Essa Geladeira Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostou Não Esquece Se Inscrever Nosso Canal Também Não Vai Esquecer De Apertar O Sininho Para Sempre Que Tiver Vídeos Novos Vocês Ser Os Primeiros A Ser Notificado Foi Isso E Até O Próximo Vídeo Sei Que Talvez O Salvar Atrapalhar Um Pouco Mas Eu Queria Mostrar Vocês Aqui Depois De Limpo Olha Como Ficou Esse Lado Aqui Pela Parte De Trás Da Geladeira Isso Está Limpa No Ponto Para Papelar E Aqui A Parte De Dentro Da Geladeira E Aqui Desse Outro Lado Foi O Que A Gente Só Lixou E Deixou No Ponto De Pintura Olha Só Certo Então Lado A Gente Precisou Tirar Realmente Toda Toda Tinta Porque Tinha Muito Muito Ferrugem Olha Só Esse Lado Tinha Ferrugem Até Demais Embaixo Era Onde Mais Tinha 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 Obrigado.